E aí, pessoal do canal, tudo bem? Seguindo a nossa série, hoje a gente vai gravar como é feita a cirurgia. No vídeo anterior, eu sempre tô falando isso em todos os vídeos, pausa se você não assistiu, assiste a nossa série desde o início, tá super legal. Acho que quem assistir a série inteira vai começar a realmente aprender um pouco do que é endometriose. Mas hoje a gente vai falar como é feita a cirurgia, quais são os principais princípios, quais são os principais cuidados. Então, como é feita a cirurgia de endometriose é o vídeo de hoje. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, curte aqui, compartilha. E a gente realmente quer se tornar o maior canal de reprodução humana que tem no YouTube, por isso que a gente grava aí bastante conteúdo, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, a primeira coisa é assim, existem alguns tipos de abordagem, algumas formas de operar a barriga de uma paciente, né? Ou a barriga dividida em a andar superior do abdômen, a andar inferior do abdômen, né? Existem, basicamente, ali seis espaços na barriga, do ponto de vista anatômico, né? Existe o hipogastro, existe os flancos, direita e esquerda, existe as fostas ilíacas, o mesogastro. E, basicamente, a endometriose é uma doença que acomete a pélvica das pacientes, a parte inferior do abdômen. Então, a gente precisa operar a barriga das pacientes. Existem, basicamente, dois grandes tipos ali. São chamadas de cirurgias abertas, ou laparotomias, né? A atomia é a abertura e lá para o abdômen, a laparotomia é a abertura do abdômen através de uma cicatriz, de um corte, que existem várias formas também, né? Vários formatos, nomes diferentes. Ou existe a laparoscopia, que, basicamente, é a escopia do abdômen, né? A laparoscopia é a escopia do abdômen. Pessoal, a endometriose, o tratamento cirúrgico, evoluiu muito nos últimos anos, com a melhora da laparoscopia. A laparoscopia, a tecnologia, veio melhorando a cada época. Hoje, as imagens, elas são em HD, que a gente fala. Existem até algumas câmeras em 3D, que a gente opera a endometriose. Então, a endometriose é uma doença feita pela laparoscopia, né? Com a câmera ali dentro da barriga, para enxergar, tá bom? Como é feita a cirurgia? Basicamente, a gente entra no umbigo da paciente, né? O umbigo, ele é uma região muito boa para entrar com uma câmera ali, a gente brinca, porque é uma confluência de aponeurose, de músculo, mas, basicamente, não tem músculo dentro dele. Então, você não precisa cortar um pedacinho do músculo, do abdômen ali, para entrar pelo umbigo. Então, o umbigo é uma excelente guia de acesso para as cirurgias laparoscópicas. Então, a gente entra com uma câmera no umbigo. Essa câmera tem 1 centímetro, ou 10 milímetros, e é através de um trocáter, que a gente fala. Então, a gente coloca um trocáter ali, que é um caminhãozinho, que tem um espaço para você colocar um gás dentro da barriga da paciente, né? Que, basicamente, é um CO2 que a gente usa. E a gente entra com uma câmera de 1 centímetro, de 10 milímetros, pelo umbigo, olhando para as pernas da paciente. Então, a laparoscopia é feita através dessa cama. Depois, existem três punções auxiliares, né? Três outros trocáteres. Uma a gente coloca do lado esquerdo, uma a gente coloca no meio, e uma a gente coloca do lado do auxiliar ali. Então, através dessas três pinças, a gente faz toda a cirurgia. A gente consegue, realmente, operar toda a pélvica, em qualquer parte da pélvica. Tem várias técnicas que a gente faz, tá bom? Bom, basicamente, como que a gente opera a doença? A endometriose era uma doença peritonial, né? Existe um tecido dentro da barriga que envolve os órgãos. Não sei se vocês já estudaram, se vocês lembram do colégio aí. Quem é da área da saúde já conhece bem. Mas ele é um tecido que tem a principal função de manter a temperatura e manter o choque entre os órgãos, né? Tem até um ciclo de fluido, tem uma parte imunológica que é a função desse tecido também. Mas esse tecido chama peritônio. O peritônio é esse tecido que recobre esses órgãos pélvicos. E a endometriose, ela tem focos nesse peritônio. Então, como que a gente faz a cirurgia? A gente retira um pedaço desse peritônio. A gente chama de peritonectomia. De uma área ali, onde estão os focos de endometriose, tá bom? Essa é, basicamente, a cirurgia. A gente usa algumas pinças de energia, né? Pra coagular ali o sangue, os vasinhos principais que estão naquele tecido. Pra gente conseguir tirar, fazer essa peritonectomia. Algumas pacientes têm muita lesão atrás do útero, né? A região principal ali dos lesões endometriose é a região atrás do útero. Então, a gente faz uma peritonectomia posterior, assim, de todo o peritônio, às vezes, da parte posterior do útero. A gente acaba tirando todo esse espaço ali de cirurgia. E a peritonectomia pode ser tanto posterior como o compartimento médio, né? O ligamento largo, os outros ligamentos que podem ser comprometidos pela doença. E as lesões anteriores também, né? O compartimento anterior, tá bom? Então, como é feita a cirurgia? Através dessas três pinças. Usando o cauterizador ali, pinças de apreensão e tesoura. Pra gente retirar essas lesões de endometriose, tá bom? Bom, existem outros locais de doença que mudam um pouquinho a técnica cirúrgica. Acho que a ideia não é falar de todas as técnicas. Por exemplo, quando a gente tem endometriose de ovário, a gente precisa fazer uma oforoplastia. A gente acaba tirando o endometrioma do ovário ali. Sem tentar machucar muito o ovário ou não machucando o ovário. Este é um caminho bem importante ali pra poder preservar a fertilidade. Principalmente pras pacientes ainda que querem ter fígios, tá bom? Mas as endometrioses intestinais tem outra técnica. A gente acaba dividindo as técnicas de operar o intestino. Mas o mais importante, que é o resumo ali da cirurgia. O cirurgião precisa operar toda a endometriose que ele enxerga. Se no paciente sobra lesão, ela continua com o quadro clínico. Independente do local, precisa ser bem conversado. Mas a paciente precisa realmente retirar todas essas lesões de endometriose, tá bom? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que essa série tenha ajudado vocês aí com uma série de coisas. Um abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!